Está de ruim Está de ruim Dá pra matar um filho da puta que botou essa nele Ah não, ah não, ah não, ah não Não, esse nele é muito ruim velho De dar pena velho Um negócio desse Vou puxar pro lado e dar um passe torto Carlos Carlos da pena Vai meia ruim Vai meia ruim Ajuda ele, ajuda ele Nossa velho Carlos da pena Vou dar pena Eu vou dar pena